Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. A PR Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Lique Gás. Contra o parcelamento dos salários. De acordo com o presidente da UGI, Isaac Ortiz, a entrevista do secretário da Fazenda, Giovanni Feltz, mostrou que vem mais ataques aos direitos dos trabalhadores por aí. Temos que ficar atentos ao envio da terceira parte do ajuste fiscal à Assembleia Legislativa. Tudo indica que o governo vai querer mexer nos nossos reajustes e preparar a privatização da previdência dos servidores. No dia 3 de agosto, os policiais civis estarão paralisados das 8 da manhã até as 6 da tarde. O sindicato orienta que não deve haver circulação de viaturas. Todas devem ser mantidas paradas no órgão a que pertencem. Também não haverá cumprimento de mandados de prisão, operações policiais, serviço cartorário, entrega de intimações, oitivas, remessa de IPs ao Poder Judiciário e demais procedimentos de polícia judiciária. Na terça-feira, nós vamos realizar uma mobilização para o todo o interior do estado, junto com a Brigada, SUSEP, IGP, professores, todo mundo, nas cidades de Pelotas, Santa Maria, Livramento, para mostrar para a população o que o governo está fazendo com o serviço público nesse estado. O que a gente espera é que o governo volte atrás e pague o salário dos servidores em dia. Mas o que a gente está vendo é que o governo tem a intenção de aprofundar mais essa crise. Existe um jogo entre hoje o governo e a Assembleia, e o governo precisa aprovar alguns projetos, e quer aproveitar a nossa crise para forçar os deputados a votar nesse projeto o governo. Hoje o secretário da Fazenda disse que esse é o ajuste fiscal 1, vai ter o 2 e o 3. Nós achamos um absurdo isso aí, que essa crise venha para o trabalhador. Agora a nossa resposta vai ser a altura também. Esse é o primeiro movimento que nós vamos fazer. Caminha, se o governo não voltar atrás, nós vamos paralisar esse estado lá da segurança pública. As pessoas estão revoltadas hoje, e quando se dirigiram ao banco, encontraram parte do seu salário. Isso não é justo para quem tem uma gama de compromisso no trabalho. As delegacias de pronto atendimento e plantões somente atenderão os flagrantes e casos de maior gravidade, além daquelas ocorrências em que os plantonistas julgarem imprescindível a intervenção imediata da Polícia Civil. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto